ECO BIKER 300 E aí, men? Café, quinto na mão Muita estrutura massa aqui, velho Primeiro mundo aqui o negócio, tá tipo a capa do mundo aqui Tô me sentindo ali no chat Eu vou andar de verdade Com essa estrutura aqui, não tem nem fome A gente já tomou um belo de um cafezinho aqui Agora a gente vai se arrumar lá É uma das primeiras vezes que eu tô Na hora pra uma prova, velho Não tô atrasado Dá tempo de dar uma estilada Tendo eu colocar minha bike lá A largada aqui vai ser no estilo Le Mans Onde eu tenho que pegar a bike E sair correndo um pedaço E depois montar E ir pedalando no circuito Aí depois eu troco com o Pedro Que vai ser meu parceiro aqui A gente vai de dupla, ó E agora eu vou deixar as bikes aqui, ó Todo mundo com as bikes ali já Três, dois, um Tchau 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 Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá.